O Rodrigão na guitarra, o Evandro na sanfona, os incríveis, é o milionário, alô juiz de fora, Luzinha É o som do milionário Vai pra juiz de fora, também meus amigos, lá de Cabo Fricton aí, muito obrigado Guitarra, Rodrigão É o som do milionário Alô, Marlene Rio de Janeiro, um grande abraço Alô, Marlene 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 Amém. 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 Todo desejo. De te amar. Vem para o amor. Assim eu te espero. Com tudo a dor. Ah, como eu quero. Os nossos corpos Sempre vão vibrar. Nessa aventura Que nunca vai terminar. As now or never Camboja Kiss me my daughter Sempre viverá Contigo Vou encontrar Todo desejo De te amar Todo desejo De te amar Mas Pensa bem Esquece aquele cara Esqueça Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore Não chore se Não sou pra si Por que Por que E dar amor E dar amor sem fim E dar amor sem fim Não chore Não chore se Não chore se E não Não chore se Não chore se Se ele não Que eu estou Do que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Mas, senhor Antônio? Sim? Ô, Miriam Eu vi um álcool Uma mala lá na porta Você mandou o tio Antônio embora? É verdade, tio Antônio, você tá indo embora? É, tem uma mala lá fora esperando É, a Miriam mandou o tio Antônio embora Atendendo pedidos É Mala pesada É o Pablo Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar 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 O Pablo não implora Porque o homem não chora E não pede perdão Não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Quero ouvir você, Dan Você foi a culpada desse ano Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração E não pede perdão Me fez chorar E não pede perdão E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Por favor, não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Sinto que é grande a tristeza No intenso inverno Alô, Juracir O meu destino proé Exponho o inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Nem mesmo eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança No amor que morreu A solidão, a amargura Desprezo e mais nada Vou lamentando Vou lamentando uma sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem te amou Me chamava Na hora da ceia E quem me tanto gostava Agora me odeia Segura! Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Desprezo e mais nada Vou lamentando uma sorte Que a vida me deu